O documentário que você viu aí na reportagem da Isabelle Ferrari se chama Valdo Vieira, Vida e Obra. Ele foi escrito e dirigido pela jornalista Kyria Moyer. Ela é repórter da Rede Globo e também é voluntária da Conscienciologia. A gente conversou com a Kyria sobre como foi fazer esse documentário. Ali está uma das maiores bibliotecas de fenômenos parapsíquicos do planeta. E eu observei aquela quantidade incrível de pesquisadores, gente séria, fazendo um trabalho sofisticado de investigação da consciência. Eu pensei, puxa, esse trabalho precisa ser mostrado além dos muros do CEAEC. São pessoas que vieram de várias regiões do Brasil e do mundo para Foz de Iguaçu para trabalhar de forma absolutamente voluntária nesse projeto. Voluntária se fala muito que a pessoa defende uma causa. A nossa causa é a lucidez da consciência, é a evolução da consciência, é a melhoria na qualidade de vida. Quando se aborda questões relativas à multidimensionalidade, se fala muito dentro de contextos religiosos ou místicos. O que se faz ali é pesquisa. Você já escreveu o livro? Você doou os direitos autorais, os patrimônios intelectuais dessa história? O que é que você fez? Bem, eu convido todos os moradores aqui de Foz de Iguaçu, no sábado nós teremos uma sessão especial aberta ao público no auditório do discernimento, que fica na rua Felipe Wancher, 5100, a partir das 7 horas da noite. Quem tiver interesse em conhecer a história, vida e obra de Valdo Vieira, pode comprar os ingressos lá na hora por 30 reais. E vai conhecer um pouquinho desse processo todo evolutivo que é desenvolvido e estimulado pelo professor Valdo Vieira. Um homem que criou uma nova ciência.